Aperto oficialmente o Carnaval Maragujib 2011 Muito obrigado a todos, vamos curtir nossa festa com muita paz Com muita prosperidade ao próximo E boa noite, mas aqueles que me criticaram Alguns me criticam, mas difícil é ser algo Eu sou do jeito que eu sou, mas não sou do jeito que alguns querem que eu seja Tudo bem, né? Então vamos curtir nosso Carnaval Muito obrigado, beijão pra vocês